E é isso aí pessoal, olha que legal, olha só que legal essas variedades de hibisco, as colorações, então as vezes o pessoal pensa que o hibisco é só esse vermelho aqui não, olha, amarelo, rosa, tem um laranja, então dá para você fazer uma parede assim, um muro, bem variado de coloração e fica bem legal, que nem o Isaac está comentando, aqui ele tem mais de 10 anos e não tem muita preocupação, é mais a poda quando ele está muito alto ou abrindo muito, o resto de mais não tem erro, então é isso aí, e outra, o pessoal fala muito daquele chá emagrecedor, se você soubesse se é verdade ou mentira, manda aí na descrição, se é esse hibisco mesmo que é aquele emagrecedor aí que tem muita gente interessada, viu, e aí você deixa nos comentários aí se é ou não, ou se a coloração deles mudam de uma situação para outra, tá bom, se é caso de curtir o vídeo, deixa seu comentário aí nos hibiscos aí, Isaac, vamos lá Isaac, deixa eu pegar aqui o seu Isaac, aqui produtor, Isaac, explica o que aconteceu, o que é esse hibisco aí, o hibisco é assim, é, você não pode quebrar ela, criar ferida, quando caso haja ferida, ela cria um certo doença, entra a bactéria dentro da planta e ela morre, mostra pra gente uma aí, Isaac, o que aconteceu, ela tem que ser só foldada, foldada com serrote, ela fica porque ela morre ela inteira, mas aí você, seca todinha assim, apodreceu na verdade, o tempo apodrece, ela não aguenta, quando pega a infecção, o ideal seria o que então aí, Isaac, assim? É, foldar com a tesoura ou serrar com o serrote, não pode deixar essas feridas, você fala no caso, quebrar e criar ferida, assim, ela cria infecção, daí ela morre, aí a podridão entra aí, no caso, é bactéria, né? Isaac, peraí Vanessa, e de aplicar, quando o pessoal fala, de podar e passar um cal, alguma coisa, não resolveria não, que nem nessas pontas aqui, ó, ah, dá muito trabalho, não, esse tá certo, é folda normal, esse tá certo, no caso, gostou num folda e quebrar o cara, isso é hibisco? Ah, é aquilo que a gente tomou pra emagrecer, será? E aí, você vai, e aí, você vai, e aí, você vai, e aí, tomar pra emagrecer, essa flor aqui, ó, eu não sei não, eu pesquisei, disse que é hibisco, é uma flor igualzinha a essa, é hibisco, só mentira, desidratada, e aí, você vai plantar esses coloridos no lugar agora? Tem diferença, Isaac, do vermelho pro colorido, assim, ou é só beleza? É que as flores mais claras, elas são mais recessivas, é só a beleza, Carlos, que é o amarelo, que é mais lindo. Eu não encontrei vermelho, quantos anos tem esses hibiscos seus aqui, Isaac? Essas aqui, tem, são 18 anos. E aí, você usa aqui mesmo como cerca, na verdade, né? Tem que podar sempre, ou não, você deixa quieto aí e vai embora? Quatro vezes por ano, quatro, cinco. Quatro vezes por ano, mas ele tá alto aqui, né? Ô Isaac, o hibisco, ele é complicado de se cultivar ou plantou aí e foi embora? Ela não dá doença, não dá nada, é mais fácil, cuidado do que qualquer outro tipo de planta. Ela não dá raiz longa. E aqui você ainda plantou, ele rente a parede, né? E não tem problema? Não, esse não. Você explicou que o chão aqui também é todo cheio de pedra, né? De pedregulho. É cheio de pedra. Tá bom, tá bom, tá bom. Você é goiabeta que você cortou? É, a Luzinha mandou cortar tudo aqui. Goiabeta espera pra deixar, pra trazer macaquinho. E aqui os hibiscos aqui, vai ser plantado no local. Olha o tanto. Olha o tanto de hibisco que ele plantou aqui, ó. Vem de lá. E aí ele usa como cerca aqui, ó. Olha o tudo aqui, né? E aí vocês estão vendo aqui os hibiscos aqui do Isaac, né? Que ele tá replantando aqui. Uma altura boa, muito usada como seca. Mas aí, mais uma vez, é aquela explicação da poda. Que a poda tem que ser certa. Senão a podridão entra ali nos troncos e acaba com tudo, igual vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar o pé aqui. A podreceu tudo, né? E é isso aí, chave. Você conhecia o hibisco? Onde? Você já tinha visto, conhecia a flor hibisco já ou não? Mas também tem seis e pão. Eu tenho. De pronta eu não manjo nada. Não tava passando, né? Agora dá seis. E o Isaac fez o buraquinho só pra fincar mesmo, né? Então, beleza. E é isso aí. Não esquece de curtir o vídeo. Deixar seu comentário aí aqui com o Isaac, aqui o japonês. Um bicho, um arroz e uma salada rapidinho. E pá, pá, pá. Falei bom e falei, vambora. Não vi nem o SPTV. Não vi nem o SPTV. Legenda Adriana Zanotto